A usura, a usura, sem a casa. Legenda Adriana Zanotto Estudantes têm que dar promessas ou juramento. Não continuam o tal quebram ou o chapéu. Não devem estar com a barra e a barra. E não devem ensinar, não devem estudantes, informados e a parteira têm que dar o interesse e o mundo da saúde. Não devem ser essa profissão e devem ir embora. E a Fátima Nessan, diretor-executivo, ANA, ATT, é estudante SIRAN, Fátima Atudo, prestação de pacientes SIRAN durante o estágio e o terreno. A Fátima Nessan, diretor-executivo, ANA, ATT, além de ter medo da vida, matem-nos da vida. A gente acrescenta a qualidade de trabalho. A gente é rico e o sangue não é importante. A gente é rico e o amor não é importante. A gente precisa e o amor. Além de ter estudante ICS, Zermin Jonata Sarmento, ATT, não devem estar estudante durante o estágio prática, seja tudo profissional, da comunidade SIRAN, lheu-lheu para pacientes SIRAN, não devem estar com o futuro, para que o estudante tenha qualidade no profissional. A gente é um profissional e pessoal da saúde. Além disso, a gente agradece para a minha docente SIRAN, a minha engatada, a gente tem que ter um bom trabalho, esforço, mas que o lorong manas, o dan, a gente tem que ter um bom trabalho, a gente tem que aprender, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um futuro, a gente tem que ter um trabalho. Ah, há um bom trabalho. Até que, antes, ´ solamente, a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que ter um trabalho. O último depósito, eu sinto orgulho, de fato, sobre a gente em Miami, que pelo semestre, antes, iniciou, até agora, atingir o trabalho, a partir do artigo. Entretanto, o estudante deve participar em sermão doहado, no juramento, não é? Não, tinha precisado? não é? Não é? Estudante de educação, no Salim Hatnulu, Pateira Ramutuk Atosrua, Ruanulo, Recensia. Enquanto estudante departamento Pateira, Serralau Estásio Prática e a Centro Saúde Cira e a Município de Lili, no estudante departamento de enfermagem, Serralau Estásio Prática e o Hospital Referralo Ecusi, Maliana, Cova Lima, Maubici, no Hospital Regional Balcau.